Boa noite moçada, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, todos que me seguem no Whatsapp, no Facebook, no Instagram, no Twitter é porque eu fiz uma aposta com o meu compadre, com o meu amigo Ademir, meu compadre João Paulo que eles, se eles ganharem, eles vão queimar essa camisa do Flamengo e essa camisa ele não queima não, essa camisa tem muita história, muita tradição, é Flamengo até a morte aí ele disse, se eles ganharem essa aposta, que o Livro foi ganhar, eles vão queimar essa camisa mas eu que vou queimar a camisa deles do Liverpool, e eu não vou correr de sunga do alto do Cristo até o arco, eu não vou correr, porque eu estou confiante que eu vou ser campeão mundial e todos flamenguistas, flamenguistas e flamenguistas, homem e mulher que torcem pro Flamengo vão torcer pra mim, eu ser campeão mundial e nós todos ser campeão mundial que eu não vou correr de sunga do alto do Cristo até o arco que todo mundo vai ser, torcer pra mim, pra mim ser campeão mundial esses caras não vão queimar a camisa do Flamengo, eu vou queimar a camisa do Liverpool vou pisar, vou rasgar e eu vou ser campeão mundial como eu fui campeão carioca, fui campeão brasileiro e campeão das Libertadores e eu vou ser campeão mundial, Flamengo até a morte, raça Flamengo, é nóis Flamengo pra cima deles Flamengo, sempre Flamengo, e eu vou ganhar essa aposta e eu vou queimar a camisa do Liverpool, vou pisar, vou rasgar e vou fazer um inferno e eu não vou sair de sunga do alto do Cristo até o arco, que eu vou ser campeão mundial pra cima dele Flamengo lançamento Mané, perigoso girou, chegou Firmino, limpou, bateu gol aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Foi dezembro dia 21 Ficou marcado na história 1 a 0 1 a 0 Flamengo chupou piroca Na favela Tá tudo normal O Femina acabou E agora seus bobos Gastam tudo de novo Dezembro de 2019 Tomou no meio da roda 1 a 0 pro Liverpool Ficou manchado na história E agora seu povô É cheirinho de novo Dale, dale, dale Liverpool Tomou no meio da roda Tava muito bom pra ser verdade Porra Porra, faz isso comigo não, Flamengo Sabia, sabia Tô passando mal Me leva pra lupa Me leva pra lupa Olha lá, os vascaíros soltando fogo Esses filha da puta Que? Fica triste não VICE 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 Chupa Flamengo leş zincir VICE VICE VICE